Fala meus queridos, tudo bem? Voltamos ao estúdio pra responder as perguntas de vocês aí após o jogo contra o Santos na Vila Belmiro que a gente perdeu de 1x0. Roda a vinheta aí, editor, que sou eu. Daí seus 4 derrotas pro Santos, tudo bem? Vou responder as perguntas de vocês aí que eu fiz, que vocês fizeram no post que eu fiz no domingo. Fala meus queridos, sempre para a Pinhão Corretora de Seguros, você que tem o teu carro mais rebaixado que o Coxa em 2017, se Deus quiser. Você entra em contato com o Luiz lá que ele consegue um desconto bom pra você, que é mais difícil de conseguir pra carro rebaixado. Ele consegue, então entra em contato com eles que o serviço é top. Beleza, galera? Vamos aí. Pergunta, a primeira pergunta é do Eduardo Schleder, 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 não sei. Adé, por mais que o Everton tenha méritos, você não acha que está na hora de botar e colocar o Santos ou o Léo pra ganhar ritmo de jogo? Cara, eu acho que não, eu acho que não e eu vou explicar pra vocês. O Everton tem falhado em alguns momentos, eu acho que ele ainda faz defesas importantes, ele tem falhado, mas trocar de goleiro agora é difícil até porque a gente precisa dar uma valorizada no Everton, porque com certeza ele vai sair no começo do ano e a gente precisa que os times se interessem e aí a gente consiga alguma compensação, porque o contrato dele está acabando, então talvez a gente consiga algum tipo de compensação dependendo do interesse dos clubes, né? Eu manteria o Everton, ele vai continuar com certeza, ele é o capitão do time ainda, por mais que ele esteja falhando, por mais que cada vez pipoque mais histórias aí de times interessados pra ele no ano que vem. Tem que manter porque não adianta ser agora, eu acho que o Léo vai ser muito importante no ano que vem aí pro Paranaense pra pegar ritmo de jogo, pra se ambientar com o Atlético aí, mas pro final do ano já estamos na reta final do brasileiro, deixa o Everton aí, vamos torcer pra que ele não fale mais. O Carlos Eduardo dos Santos perguntou o seguinte, O que acontece com o Atlético que fora de casa não consegue se impor principalmente na defesa e na criação? E o Everton, será que não deu o que tinha que dar no furacão? Muita gente perguntou do Everton e a minha resposta é aquela que eu dei na pergunta anterior, e sobre se impor eu acho que o Atlético ele vem jogando bem fora de casa, eu acho que nos últimos jogos aí que talvez a gente não tenha gostado muito do posicionamento, do ímpeto, do time, mas a via de regra nesse campeonato a gente tá jogando bem, que não foi no caso do jogo contra o Santos, mas o Atlético é muito melhor esse ano fora de casa do que ano passado, no passado sim, a gente não fazia absolutamente nada, a gente ia lá pra perder e voltar pra casa. Esse ano foi um pouco diferente, eu acho que a gente tem alguns jogos fora de casa que a gente pode pontuar ainda, pra se Deus quiser continuar na parte de cima ali brigando pela vaga na Libertadores. O Guilherme Adriano Francisco da Silva perguntou o seguinte, Por que o Fabiano Soares tem seus ápices de loucura e escala um time em algumas peças de forma totalmente equivocada? É, eu não gosto muito quando o técnico começa a errar demais no começo pra arrumar durante o jogo, né, eu acho que o time que vem jogando bem tem que continuar, e ele não fez isso no jogo do Fluminense pro Santos, ele tentou mudar ali duas peças do time titular e não deu certo, eu não gosto também, eu acho que quando o time começa a pegar uma cara aí tem que manter o time e ver se a gente ganha, né, porque senão o que eu já falei, se perder mudando é culpa dele, se perder sem mudar com o time que ganhou o último, daí é coisa do jogo, eu acho que ele se queima demais fazendo isso, mas a via de regra ele tem ido bem nas substituições aí, nas escalações, foi só nesse jogo do Santos que ele bateu a cabeça, ele fez uma cagada. Matheus Fergutti fez uma pergunta diferente, saindo um pouco aí da questão dos últimos jogos. O que acha da Série B 95? Tava discutindo a importância dela com o Coxinha. Cara, foi muito importante na história do Atlético, porque tem alguns times que tem uma Série B que serve pra reestruturar o time, e o time voltar ou crescer como já não era. Tem o exemplo do Corinthians, que depois que subiu, teve uma ascensão gigantesca até ser campeão mundial. Tem o Galo também, que depois que subiu, chegou até ser campeão da Libertadores. E o Atlético foi isso, se você for parar pra pensar, o Atlético até 94, ele era muito ruim das pernas, e em 95 a gente subiu da Série B pra Série A, e em 96 a gente chegou muito perto de ser campeão da Série A em 96, e a partir daí o time foi subido, 97, 98, 99, a gente ganhou a seletiva da Libertadores. Em 2000 a gente já jogou uma Libertadores, em 2001 a gente foi campeão brasileiro, só que a partir daí o time parou de ganhar título de expressão. Então foi uma ascensão grande, e a partir de 2001 a gente teve o vice-campeonato em 2004, que todo mundo sabe a história, o vice-campeonato da Libertadores em 2005, e depois só o vice da Copa do Brasil em 2013. Então eu até tô ficando um pouco de saco cheio desses aniversários de campeão brasileiro, e eu acho que tem que parar de fazer aniversário de campeão brasileiro e ser campeão de novo, porque é isso que a time que tá em ascensão tem que fazer. Então a partir do momento que a gente foi campeão brasileiro, a ascensão começou a ser mais estrutural do que de futebol mesmo, e a gente fica torcendo e esperando pra que, de fato, ganhe um título mais expressivo, como a Libertadores, um novo brasileiro, porque é isso que a gente torce e que não aconteceu mais depois de 2001. Mas com certeza, a partir de 1995 o time deu uma virada e que fez o time crescer. Quem conhece o time antes de 1994 sabia que o time, ele não era um time de várzea, mas ele tava num time, num patamar muito abaixo ali dos times das cabeças dos anos 90. O Sandro Lemes perguntou, Podemos sonhar com a vaga da Libertadores de 2018 ou se contentar com uma vaga na Sul-Americana de 2018? Cara, eu acho que a gente tem que sonhar sim, eu acho que o Atlético tá ali, acho que é 4, 5 pontos agora da zona da Libertadores, eu acho que dá pra sonhar ainda, o time tem que ganhar esses jogos em casa e tentar tirar pontos aí nos jogos fora de casa pra continuar, a gente tá na briga, a gente tá na parte de cima da tabela e quanto houver possibilidade a gente vai sonhar. Se não, vamos jogar a Sul-Americana em 2018 aí também, que é um bom campeonato, mas pra mim o mais importante do G6 é entrar na, além de jogar os jogos do Libertadores, que é aquela tristeza, aqueles mata-mata seguidos do bem no começo do ano, mas é entrar nas oitavas de final da Copa do Brasil, acho que isso é muito importante também, acho que a diretoria e os jogadores precisam levar esse fato aí em consideração, mas dá ainda, tranquilamente. Paulo Danilo perguntou, qual que você acha que será a colocação do CAP no fim do campeonato? É isso que eu disse, cara, eu acho que a gente vai ficar entre oitavo e sexto, ali, quinto. Se o Atlético continuar nessa pegada aí, né, dos jogos que a gente vinha ganhando, eu acho que dá pra ficar entre os oito, os seis primeiros ali e conseguir algo mais pro ano que vem. Mas tem que ganhar jogos fora de casa, não pode só se contentar com os jogos na Baixada, porque agora tá estreitando aí as possibilidades e a gente precisa tirar ponto de máximo de jogos possível. E a última pergunta é do João Lucas Gibur, qual a função do Eduardo da Silva nesse elenco? Por que ele não manda embora se nunca nem é relacionado para as partidas? Cara, a função dele é aparecer nas fotos de treino ali, você vê que todo post de treino do site oficial ele tá aparecendo ali. Eu acho que até que eu vou deixar aberto aí pra vocês responderem qual é a função do Eduardo da Silva hoje em dia no CT do Caju. Vocês podem chutar aí, vocês podem dar ideias também do que ele pode fazer, já que jogar bola nos jogos do Atlético ele não tá jogando. Beleza, galera? Respondam aí nos comentários. Quarta-feira a gente vai comentar esses jogos aí que passaram, jogos que vão vir e tudo mais. Beleza, galera? Fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau. Bom, pessoal, lembrando sempre pra você compartilhar o nosso programa, dar like na nossa página do Face e principalmente se inscrever no nosso canal do YouTube. Visite o tradestv.com.br e confie nos nossos produtos e novidades todo mês para vocês. Apoie quem nos apoia, patrocinadores, páginas parceiras, apoiadores em geral e vem com a gente sempre toda quarta-feira. Tamo junto!